Música Criado no ano de 2003 para cuidar de bebês, crianças e suas famílias, o programa pioneiro no Brasil, Primeira Infância Melhor, o PIN, está em debate na Assembleia Legislativa. O encontro visa qualificar as ações de saúde e os visitadores, que atendem também ao programa federal Criança Feliz. O PIN para mim é algo que é fundamental na sociedade, esse cuidado na primeira infância e no início da vida, ele faz uma grande diferença na vida das pessoas. E eu sempre uso aquela frase que diz, tudo que você fizer pelo seu filho no início da vida, vale para toda a vida. Se uma criança for bem cuidada, receber amor, receber carinho, receber estímulo, ela com certeza vai ver a vida de uma outra forma. No simpósio, foi entregue o prêmio Salvador Célia, categoria Poesia, aos vencedores PIN e equipes de agentes comunitários de saúde. Nos seus 14 anos, o programa ampliou sua cobertura. A gente atende mais de 200 mil crianças que já foram visitadas nesse período, mais de 175 mil famílias visitadas. E agora o programa cresce muito, porque além do programa da Infância Melhor no Grande Sul, ainda tem o programa Criança Feliz, que é um programa nos moldes do PIN, mas desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Social. O governador José Ivo Sartori entregou diplomas aos vencedores do prêmio Salvador Célia. O primeiro Infância Melhor e agora o Criança Feliz junto, com certeza vai ajudar a criar mais condições de que aqueles menos favorecidos, os mais pobres, vão ter a ação, vamos dizer, de municípios, do Estado e da União, no sentido de valorizar o crescimento e a formação desses setores. E nós da sociedade temos como obrigação participarmos também, seja pelas políticas sociais públicas, seja através da solidariedade, mas também através do voluntariado, que é importante para a ação ser cada vez mais eficaz na dedicação daqueles que mais precisam de nós.